Belfedo presente ao quartel-general, olha aí a volta do Belfedo Olha aí, olha o meião, olha a tradição aí, olha a tradição aí, realengo é isso aí Isso aí, bate-bola cheio, bonito, lindo, bate-bola bem cheio E é o meião, o meião dele não é meião, é a bota, essa aqui é a tradição de realengo Tá bonito, Belfedo em 2017, no quartel-general de bate-bola